Nosso caminho de volta Pra nosso cabine Pessoas malucas correndo no corredor Agora tá se divertindo Chegamos Olha lá a minha cabeça Olha a da Carla agora 984 Aqui é um lugar escondido Nossa, peraí não Abriu Ligou a luz Agora entramos Olha só Ai meu Deus Nosso último dia Última noite Aqui Olha a zona Que a Carla faz Olha só Dá pra perceber que é tudo dela, né? Olha só As minhas coisas estão todas arrumadinhas Tá louco Ó Não, isso aqui não Isso aqui Dá um beijo Beijo, tchau